A partir de hoje, o uso de máscaras em aviões e aeroportos é obrigatório. Cultura preta, a música como resistência e enfrentamento ao racismo. Aqui no estúdio, um bate-papo com o cantor e compositor Tiri com o repertório repleto de música de festa de largo. E ex-secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, é homenageado com a comenda 2 de julho, a maior honraria aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no nosso Alba Notícias. Muito boa tarde, minha gente. Sextou, sexta-feira, 25 de novembro e sextou mais animado, né? Depois da vitória ontem do nosso Brasil, rumo ao Hexa. Dedinhos cruzados aí nessa torcida importantíssima, na verdade. Como é que você ficou aí? Como é que está a sua expectativa com relação ao Brasil na Copa? Já participe aqui através das nossas redes sociais, tá? Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente em Salvador, na região metropolitana. Aqui através do canal 12.2 ou no 16 da NET. Você também que está ligado e conectado aí em Barreiras, né? No canal 40.2, acompanhando tudo. E no sudoeste do estado, ó, seguimos juntos com a nossa TV UESB, parceira, inclusive, com várias matérias assim lindas que são enviadas também para a nossa programação. É lógico que você também pode acompanhar toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo em qualquer lugar do mundo, através do YouTube. Então, se você está na TV e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita a oportunidade. Vai lá, youtube.com barra TV Alba. Ativa notificações e fica aí por dentro, né, de tudo o que acontece no Legislativo Baiano. Começamos aí a nossa edição de hoje falando que na manhã desta sexta-feira, o auditório do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ficou lotado de autoridades de várias esferas de poder e também estudantes. Todos participaram do primeiro Fórum de Cidadania Política, pensando o futuro da democracia no Brasil. Que temática importantíssima, né? O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi o principal palestrante do evento. Vamos ver como foi. Esta é a primeira edição do Fórum de Cidadania Política e o tema escolhido para o evento foi Pensando o futuro da democracia no Brasil. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Alberto Barroso, fez uma apresentação sobre a democracia na história. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram, comunismo, fascismo, nazismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos. Mas a democracia constitucional foi a ideologia que prevaleceu. E na virada do século XX para o século XXI, a democracia constitucional prevalecia em cerca de 120 países pelo mundo afora. Na sequência, o ministro Barroso chamou a atenção para os avanços tecnológicos nos dias atuais. A revolução tecnológica ou a revolução digital, ela efetivamente revolucionou as nossas vidas, revolucionou o modo como nós fazemos uma pesquisa, revolucionou o modo como nós ouvimos música. Nós temos, todos nós, um novo vocabulário com palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais a gente já não saberia mais viver. Na ocasião, o ministro Barroso foi agraciado com a medalha do mérito eleitoral com palmas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia reforçou que a democracia precisa ser discutida. O trabalho, no entanto, não para. A democracia precisa ser vivenciada e debatida continuamente. E a função democrática e educacional da justiça eleitoral deve ser, portanto, ininterrupta. Já é hora de pensarmos o futuro e os novos desafios que advirão deste novo círculo eleitoral que se inicia. Exatamente. Excelentes colocações do Roberto Franck. O que é importante quando a gente dá uma notícia dessa, quando a gente dá visibilidade a um evento desse, que normalmente apenas as autoridades fazem parte dessa construção, mas me chamou a atenção a presença dos jovens. Os jovens precisam ter consciência do papel importante que eles têm na construção, na manutenção dessa nossa democracia. Um novo ciclo se inicia e o posicionamento do jovem faz toda a diferença. Então, que bom que nesse evento a gente teve ali a oportunidade de ter jovens participando dessa discussão, aprendendo cada vez mais sobre essa temática. Vamos falar de um outro assunto também muito sério e muito importante, Covid-19. Diante do aumento de casos, a Anvisa estabeleceu a volta do uso de máscaras em aviões e também aeroportos. A gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo, direto do Aeroporto Internacional de Salvador, com a repórter Naama Rodrigues. Naama, muito boa tarde para você. Como é que estão as notícias por aí? Como é que está a movimentação do aeroporto? O pessoal está consciente dessa informação? Está usando máscara por aí? Estou vendo muita gente aí atrás de você sem máscara. Conta para a gente. Boa tarde, Milena. E a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo. É isso mesmo, Milena. O que eu percebi assim que eu cheguei aqui, que apesar dessa decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem muita gente aqui hoje no aeroporto circulando sem máscara. Eu não vi nenhuma fiscalização até agora. Não vi ninguém ser chamado, ninguém ser alertado. Estou vendo que tem muita gente usando e tem muita gente que não está. Essa decisão foi levada em conta pela Anvisa pouco mais de três meses depois dela ser derrubada. As máscaras deixaram de ser obrigatórias há pouco mais de três meses e agora vem de novo com essa obrigatoriedade a partir de hoje. A Anvisa tomou essa decisão depois de começar com especialistas e também com entidades que alertaram sobre o aumento do número de casos de internações e também de mortes. E é claro, Milena, a gente já está imaginando que eles estão pensando no período que a gente tem pela frente, as férias escolares, fim de ano, Natal, Ano Novo. E a gente sabe que o aumento nos aeroportos, o número de passageiros é bem grande, é bem expressivo. Então existe essa preocupação. Por isso a decisão já é tomada a partir de agora, para que as pessoas possam se acostumar nos próximos meses. E ficou determinado o seguinte, Milena, é obrigatório o número de máscaras em todos os locais aqui do aeroporto, nos aviões, nos meios de transporte e também nas lojas, por exemplo. Quer falar, Milena? Eu queria, se você se sentisse à vontade de abordar algumas dessas pessoas que estão passando aí do seu lado, para saber a opinião delas a respeito, se elas estão com algum medo desse retorno da Covid, se tem algum desavisado que também nem sabia que era para estar com máscara aí no aeroporto. É bom a gente saber até como é que as pessoas estão recebendo. Tudo bem, boa tarde, estamos ao vivo. A senhora está sabendo da volta de uso de máscaras a partir de hoje, estou vendo que a senhora já está com a sua máscara. O que é que a senhora achou isso? Como é seu nome? Meu nome é Cleonice. Meu nome é Cleonice. Eu estou vindo de Morro, de São Paulo. E já vim sair de lá de máscara do hotel. A partir de hoje é obrigatório, né, essa volta. A senhora concorda com isso? A senhora acha que está certo? Está certo. Muito certo. Acho que está certíssimo. Está vendo aí, Milena? Todo mundo concorda? Ela está aqui toda precavida de máscaras. Muito obrigada, viu? Meia, oito, né? Eu sou idosa, né? Com certeza. Voltamos ao estúdio aí com você, Milena. Obrigada, Anaama, pelas informações. Parabéns aí, né? Já tem pessoas conscientes, minha gente. É muito importante, né, iniciativas como essa. A gente sabe que o aeroporto é a porta de entrada, né, para qualquer cidade. Vêm pessoas ali de diversas partes do mundo. A gente está em um momento de Copa, por exemplo, né? Tem pessoas viajando, inclusive saindo do nosso país, encontrando com outras pessoas de diferentes destinos. Então, o uso da máscara faz toda a diferença. Que bom, né? Que a Anvisa já está aí com essa determinação. É importante que todos saibam. Por isso, a gente está dando visibilidade aqui a essa temática. Eu acho importante falar. Eu fico meio hesitando com essa notícia. Mas é importante falar que São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba já tem essa determinação, inclusive, para uso no metrô. Aqui na Bahia, ainda não tem essa determinação. Mas é apenas para você ligar aquele botão de alerta e fazer a sua parte. Em que, Milena? No uso de máscara, quando você se vê em um ambiente de aglomeração. No uso de máscara, quando você der algum sintoma, o mínimo que seja, de alguma gripe. A sua parte faz toda a diferença na contaminação e na disseminação do vírus, tá bom? Bora falar de esporte? Descontrair um pouquinho? Trazer emoção para você que está em casa? Roda a vinheta. Vamos dar início ao nosso universo esportivo. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar da participação do Brasil ontem. O que é que vocês acharam? Conta aí para a gente na rede social. Minha gente, a seleção brasileira deu o primeiro passo rumo ao Exa ontem. E venceu a Sérvia por 2 a 0 em sua estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo do estádio Luceu. É assim que pronuncia? Me falem também. Olha, o atacante Richarlison marcando ambos os gols da equipe no segundo tempo da partida foi o destaque. A notícia ruim do espetáculo de ontem foram as lesões de Neymar e de Danilo também. O lateral direito e o atacante foram diagnosticados com lesões nos tornozelos. Eles aí já fizeram, inclusive, exame de imagem na manhã de hoje. Já iniciaram sessões de fisioterapia e os médicos e ortopedistas, de forma geral e também da seleção, falam aí de 1 a 6 semanas de tratamento. Então, fora aí dessa primeira fase, a fase de grupos da Copa, ambos se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia. O camisa 10 teve que ser substituído, a gente acompanhou. Já o lateral seguiu ali em campo até o fim. O próximo compromisso do Brasil é segunda-feira contra a Suíça. Se ligue, tá? A partida começa a 1 da tarde. Com isso, já fico alerta, o nosso jornal será mais cedo, 11 da manhã. Eu e toda a equipe da TV Alba já estamos preparando aqui um jornal rico, cheio de notícias e de destaque do Legislativo para você que acompanha a nossa programação. Vamos comigo aqui agora na Câmara Geral mudar um pouquinho aqui, porque na AMA já está a postos novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho de previsão do tempo. Na AMA já saiu da parte do saguão ali do aeroporto e agora está ali em frente à pista de pouso e decolagem. Muito vento na AMA. Final de semana chegando e o tempo já vem com chuva, é isso mesmo? É isso mesmo, Milena. Salvador terá chuvas significativas nos dias. Uma frente fria, Milena, chegou a Salvador e deve trazer chuvas à capital até o dia 1º de dezembro. A atuação de uma frente fria vinda da região sul do Brasil, associada a um corredor de umidade, deverá configurar um novo episódio na zona de convergência do Atlântico Sul, que provocará chuvas significativas a começar de hoje, até quinta-feira da próxima semana. Em função disso, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas e moderadas. Olha aqui como é que está, meu cabelo voando aqui. Muita chuva, Milena. Muita chuva. Agora não. Agora o tempo está sendo nublado, deu uma encheada. Mas aqui, o vento não deixa meu cabelo quieto, não. Voltamos ao estúdio aí com vocês. Obrigada, Ana Ama, pelas informações. Eu já vi, inclusive, alguns memes na internet, trazendo aí detalhes a respeito dessa mudança de temperatura aqui na nossa capital baiana, que é segunda sim, sol, terça sol, quarta-feira sol entre nuvens, quinta já começa a ficar nublado, sexta chuva e sábado chuva. E pelo que a gente viu, é isso que vai acontecer esse final de semana. Então, prepara o guarda-chuva, tá? Programação aí de muito filme, série, locais fechados, porque o tempo vai ter frio aqui na nossa capital baiana. Uma hora para o intervalo rapidinho, você que está aí acompanhando a programação, continue participando aqui na rede social. Já, já eu leio sua mensagem. O intervalo é dois minutinhos e a gente volta já com dicas na nossa agenda cultural, com muita música boa. E aqui tem o som de festas de largo do cantor e compositor Tire. É rapidinho. De volta com o nosso Alba Notícias e já vou cumprimentar a nossa audiência que está conectada através da rede social, que já foi lá no YouTube, já se inscreveu no canal da TV Alba e está acompanhando tudo aqui ao vivo. Inclusive, fica bom porque pode participar também aqui da edição de hoje. Já tem mensagem aqui do Fabiano Rômulo, do Igor Santana, Silmara. Boa tarde, preparando para o Hexa, verdade. Olha, a nossa diretora, Michele Gramacho, aqui firme e forte acompanhando, viu? De olho em vocês, aqui está tudo certinho. Ela está dizendo, complementando aquela informação que eu falei sobre a temperatura em Salvador. Então, ela disse o seguinte, vão ficar em casa vendo séries e a Copa. E, lógico, assistindo a TV Alba. Essa parte eu gostei mais, viu, Michele? Boa ideia, ficar assistindo a TV Alba. Igor diz o seguinte, que Neymar se recupere logo para jogar bem nas eliminatórias. Verdade, viu, Igor? Pelo menos ainda tem esse tempo aí para ele se recuperar e aí ficar ali firme e forte com o nosso país, ajudando e fazendo a diferença. E Michele complementa a participação ainda de novo, dizendo, estou apostando mais na estrela do Richarlison. Acho que ele vai brocar ainda mais e fazer mais gols para a gente. Bora, Brasil! E você? Qual o seu palpite? Quem é que você acha que vai ser o artilheiro do Brasil nessa Copa? Fala aqui, comenta aqui na nossa rede social, tá bom? Gente, vamos agora falar de uma sessão especialíssima que aconteceu na manhã de hoje, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O ex-secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, recebeu aqui nesta sexta-feira a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. Estou falando da Comenda 2 de Julho. A sessão foi lindíssima e reuniu autoridades e personalidades que valorizam o trabalho de Fausto e também os investimentos no turismo baiano e a valorização da cultura do Estado, que sim, foram marcas da gestão dele. Vamos acompanhar. O plenário da Alba ficou repleto de autoridades, deputados estaduais, personalidades e familiares do homenageado. Fausto Franco, ex-secretário de Turismo e empresário de entretenimento no país, foi recebido com muitas reverências. Homenagear Fausto Franco é homenagear a nossa Bahia. Falso do toque dos sinos, falso do turismo, falso da chapada. Fausto Franco é um amigo que eu conheci como secretário de Turismo e que fez muito por essa Bahia. E ser proponente dessa sessão, que foi votada por unanimidade por todos os deputados dessa casa, é motivo de honra. Porque a gente precisa, sim, prestigiar as pessoas que fazem a diferença. Fausto é graduado em Relações Públicas e construiu uma sólida trajetória profissional na iniciativa privada. Ele sempre dedicou sua expertise ao desenvolvimento e inovação do turismo baiano. Fausto merece muito, né, por todo esse trabalho que nós já vimos, o resultado disso, né, chegando cada vez mais. Ele é um amigo querido, né, e me convidou. Eu fiquei muito honrada, né, pelo convite e desejo a ele longa vida e que ele retorne à cena da vida administrativa pública, que eu acho que é uma grande cabeça e a gente só tem a ganhar com isso. Pelo Fausto, eu conheci, sim, mais do que eu imaginava que eu poderia conhecer da Bahia. Me encantei mais uma vez. Então, só é como se essa aprovação unânime, que, novamente, pra mim não foi de surpresa, é como se eu também estivesse ali assinando que ele merece e que isso é certamente um passo pra ele poder fazer muito mais coisa. E ele vai fazer. Em 2019, Fausto foi nomeado secretário de turismo da Bahia. E em 2021, deixou o cargo. Mas sua gestão teve reconhecimento estadual, nacional e internacional. Foi uma pessoa muito proativa. Ele me ajudou muito na conexão com os diferentes secretários, tanto ele de infraestruturas, ele de soporte ao urbanismo, enfim, etc, etc. E uma pessoa que, com os médios limitados que tinha a sua secretaria, fez tudo o que pudo por ajudar no desenvolvimento do investimento. O plenário lotado não é pra menos. Fausto Franco é uma daquelas típicas pessoas queridas por todos. Uma delas é o filho Gabriel, que foi adotado aos 40 dias de vida. E hoje é um grande admirador do país. Não é só uma homenagem, é um símbolo que ele fez bem, ele conseguiu, ele chegou. E é muito divertido de ver isso acontecer com ele, porque ele merece. Motivo de orgulho também para apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle. Ela, que tem uma relação muito forte com a Bahia, falou da emoção de ver o esposo ser homenageado pelo trabalho prestado aos baianos. Ele tá muito feliz. Nós estamos muito emocionados. e, sobretudo, porque eu acho que é também uma chancela pra ele continuar fazendo, e nós juntos, esse trabalho que é mostrar a Bahia pro mundo. Eu que vim do setor privado, tive uma participação no setor público quando o secretário de Turismo do Estado, mas o meu DNA vem do privado e eu continuo trazendo investimentos pro Estado, em diversos setores, mas principalmente no turismo. Minha responsabilidade dobra, porque agora eu tenho essa chancela de ser comendador 2 de julho, dentro do período do bicentenário. Olha que presente maravilhoso. Uma grata satisfação com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, através da nossa colega, deputada Ivana Bastos, que propôs essa justa homenagem, ter dirigido essa sessão. Então, prazer muito grande. Muito bem, falou tudo aí também o nosso presidente, deputado Adolfo Menezes, cumprimentar a deputada Ivana Bastos também, né, pela iniciativa de realizar essa sessão especial. Ele, né, o Fausto, ele é ativo aí nessa área da cultura, do entretenimento, já há muito tempo. Eu me lembro que conheci ainda quando ele trabalhava com o Bel Marques e dali, daqui a pouco, estava já enveredando pra área do turismo aqui no nosso Estado, sempre com projetos importantes, participando de grandes iniciativas. Ivana disse, né, bem na sonora dela, na chapada, no sino, atraindo turistas, fazendo projetos. Então, fica aqui também os parabéns e o reconhecimento da nossa TV Alba, da Fundação Paulo Jackson, pelo belíssimo trabalho que Falso Franco desenvolveu em prol de toda a Bahia. Vamos pra nossa série especial, Novembro Negro. Você vai conhecer agora um pouco da história da cultura preta, que tem na música um símbolo de resistência e enfrentamento ao racismo. A reportagem está belíssima, é de Felipe Santana. As imagens de Valfreitas. Vamos conferir. Luta, resistência e pertencimento. Ela está nas ruas de Salvador, o nosso jeito de vestir, de dançar, de comer. A cultura preta é a tradução dos hábitos de um povo, que busca reafirmar todos os dias a importância de suas raízes na construção de sua identidade. Nesse universo, tem na música a sua maior forma de expressão, um instrumento essencial para fortalecer o protagonismo preto e enfrentar o racismo. É fundamental aquela formação percussiva, porque é uma coisa que você só vê efetivamente nos blocos afro. Nos blocos afro e nos blocos de matrizes africanas e diaspóricas do mundo, veja bem. Mas isso é uma marca, a marca percussiva, ela é afro-brasileira, ela é afro-diaspórica, e principalmente no Brasil. Então, toda essa linguagem pertence a saberes, histórias, legados, desagam através da canção, canção essa que é percussiva, que justamente pelo formato percussivo, consegue virar cortejo e desfilar nas ruas e adentrar o carnaval. Os afoxés, a capoeira, o samba de roda e os blocos afro se caracterizam como manifestações culturais do povo negro brasileiro. E é no bairro do Curuzu, um dos mais pretos de Salvador, que está o Ilê Aie. Todos os anos, o mais belo dos belos leva para o Carnaval da Bahia temas relacionados à cultura preta e ao combate ao racismo. Mas quando você leva isso para fora daqui, ali em fronteira, e não foi muito com discurso, foi com a música, com a música do Ilê Aie. A música poesia aqui tem a música tema, que educa, informa a importância do povo negro. E tem a música poesia. Foi um modelo de transformação que contagiou toda a Bahia e ali em fronteira. Além do Ilê, outros blocos afro abordam a valorização da cultura negra e a luta contra o preconceito. Muitos deles nasceram em bairros negros da cidade de Salvador. Os blocos afro são importantes por conta da força, do empoderamento preto, da resistência, porque nós levamos para a avenida a nossa marca, a nossa história, o nosso resgate identitário. Então, quando tem o bloco afro, nós temos história, história, história vivas e contadas e vividas. E é aqui no Centro Histórico de Salvador que a cultura preta baiana encontra toda a sua força e ancestralidade através da música. O som do timbal, dos tambores e dos atabaques ecoa por todos os cantos. O colorido das roupas, a dança, a alegria e a ginga contagiante marcam a herança africana perpetuada aqui na Bahia. A música surge como elemento fundamental na autoestima do povo negro brasileiro. As letras traduzem histórias de conquista dos líderes do movimento negro e da luta antirracista. O Holodun cantou isso por meio de música. O Holodun cantou a revolta da Chibata de 1910, que é o movimento dos marinheiros. O Holodun cantou a revolta dos malês. O Holodun cantou Angola. O Holodun cantou Nigéria. Então, por meio das suas músicas, o Holodun trouxe informação que foi importante para educar e para conscientizar as pessoas de fazer com que nós negros passássemos a ter orgulho da nossa história, passássemos a ter orgulho de nós, porque a partir do momento em que nós aprendemos um pouco da nossa história cantada em verso e prosa pelo Holodun. Como uma das vozes mais marcantes da música negra baiana e considerada um dos criadores do samba reggae, o cantor Lazo Matumbe aborda em suas letras o preconceito. Ele, que ainda é ativista dos direitos humanos, destacou a importância da valorização da cultura preta. Eu canto muito o que eu vivo, o que eu vivencio, o que está no meu entorno. E esse meu entorno me incomoda. Eu sou um cara que eu sou feliz por nascer na Bahia, por ser brasileiro, mas eu sou infeliz por estar num Brasil que não consegue se ver, não consegue ainda entender quem ele é. e respeitar, porque o grande problema é o Brasil tentar viver e respeitar as diferenças. A minha pele de Eba Noé, a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Conteúdo tão rico como esse. Parabéns aí ao nosso chefe de reportagem. Agora já era, vai ter que ir para a rua sempre. Felipe Santana, a matéria ficou lindíssima. Teve ciúme aqui no estúdio porque eu falei imagens de Val e também de Marcelo Costa. Não sabia, já faço aqui essa retificação. Cumprimentar a edição do Robson também e falar que teve também aí, né, o auxílio do nosso querido André Duarte, é isso mesmo, André Duarte e Giovanni Santos, assistentes aqui da nossa equipe da TV Alba, né? Tem a produção também do Lucas Salles e de toda a galera que se envolve para levar até a sua casa o melhor conteúdo, a melhor imagem, a matéria bem produzida e que tem como principal objetivo informar você que está em casa, principalmente quando a gente fala da nossa cultura negra, né, que precisa ser valorizada demais. Bora mudar um pouco de assunto, mas continuando na questão da valorização, a gente vai falar agora das Baianas de Acarajé. A gente termina aí, né, envolvida nessa emoção dessa linda matéria, mas não podemos deixar aqui de destacar o símbolo de resistência, de preservação e da cultura regional que são aí as nossas Baianas de Acarajé. Hoje é dia delas, somente em Salvador, são mais de 3.500 Baianas, elas são consideradas patrimônio imaterial da cultura da Bahia e também patrimônio da humanidade desde 2004. Parabéns aqui em nome da Fundação Paulo Jackson a todas as Baianas de Acarajé. Agora tem dicas na nossa agenda cultural nesse ritmo, tá, de novembro negro, com muita música, com teatro, pra você programar bem o seu sábado, o seu domingo e o seu sexto. Veja aí. O jornalista Oscar Paris lança o livro Poesias da Bola na livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador, na terça-feira, dia 29, às 7 da noite. A obra traz 22 poemas que promove a alquimia mais que perfeita entre os astros que regem o futebol e a poesia. O lançamento do livro gera também solidariedade. Parte da venda obtida, com os exemplares, será doada a uma instituição beneficente, voltada a famílias que convivem com o vírus da AIDS. O acesso ao evento é gratuito. De sexta-feira, dia 25, até domingo, dia 27, as ruas do Centro Histórico de Salvador estarão repletas de samba. O Festival de Cultura Popular reúne o Santo Amarense Roberto Mendes e os sambas Chula de São Brás, de Dona Nissinha e de João do Boi, Maragogó, de Maragogipe, os filhos de Dona Cadu, de São Félix e os de Maracangalha. Além disso, cortejos levarão manifestações artísticas e culturais pelas ruas do Pelourinho. Vai rolar também uma edição especial da Feira da Sé e um roteiro gastronômico imperdível. A programação começa a partir das 10 da manhã e é gratuita. O Tringolim reúne contos populares em um espetáculo para todas as idades. A apresentação faz parte do projeto Tempo de História da Companhia de Teatro Griot, em cartaz aos domingos de novembro, às 4 da tarde, no Teatro SESI Rio Vermelho. No palco, o espetáculo conta a história de um tempo em que os bichos falavam, com tramas leves, engraçadas e líricas, que permanecem vivas em nossa memória por meio da tradição oral. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda na Bilheteria do Teatro e no Simpla. O espetáculo cínico e instalativo Tarô acontece em 22 cenários, nas dependências externas do Teatro Castro Alves, até sexta-feira, dia 25, às 8 da noite. Tudo começa quando cada participante sorteia uma carta do baralho, que define o seu destino dentro da montagem. Como o nome já sinaliza, a peça inspira-se nos arquétipos e arcanos do Tarô, mais especificamente do Tarô de Marcélia. E a carta sorteada define o jogo que cada pessoa irá percorrer. A visita é guiada por mediadores e acontece coletivamente. A encenação inédita tem a direção artística do cenógrafo e diretor de arte, Luiz Parras, e a direção de cena de Fernanda Paquelê. Interessante, né? Os ingressos custam 20 e 10 reais e estão à venda no Simpla. Aproveite! Muitas opções para você escolher, né? Está vendo só? E tem outra dica, tem mais dicas aqui no nosso Alba Notícias de hoje para você curtir o som hoje, tá? Tem hoje. É o cantor e compositor Tiri, que está aqui hoje com a gente. Já apresento novamente, né? Ele já teve a oportunidade de bater um papo aqui com a gente no Alba Notícias, trazer a sua música. Tudo bom, Tiri? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite mais uma vez a toda a equipe, a você, telespectador, que está aqui. É uma honra estar aqui com você, dessa vez agora com o violão, né? Isso, que aí quem sabe faz ao vivo, a gente vai ter aqui muita música. Deixa eu lhe perguntar, hoje no Rio Vermelho, onde é que fica esse espaço? Qual é a proposta? Essa proposta que a gente vem com a Festa Calor é para preparar já o público para esse verão que está chegando, né? Calor, suor, contato. Então, vai acontecer na Eco a partir das sete horas. E se você não comprou ainda, você pode comprar lá no meu Instagram, tem um link lá no Story. E é isso. Vamos curtir, suar, dançar. Repertório todo pensado para isso, para o verão. Eu estava conferindo um pouquinho as suas redes sociais e também no YouTube e vi que tem postagem nova, uma live especial, onde você apresenta excelentes músicas e novidades. Tem três que estão sendo lançadas. Conta um pouquinho aí do desenvolvimento desse trabalho, dos desafios que é fazer música aqui na nossa terra, né? Tão consagrada pela música. É muito, como você falou, é muito difícil, porém, a gente no caminho, a gente vai encontrando pessoas que acreditam no projeto e vão somando durante esse processo. Como eu falei com você mais cedo, a gente sai de um momento introspectivo, que foi a pandemia, a restrição do contato e tudo mais. E nesse momento, eu e um parceiro, a gente veio com um trabalho chamado Do Eu e a gente finaliza hoje, inclusive está até no YouTube. A gente lançou hoje, uma hora da tarde, a finalização desse projeto com o audiovisual. Para quem já conhece o EP, pode se deliciar também com as imagens, gravação da Granmaite. E ficou lindo. E convergiu também para ser no mesmo período de lançamento dessa minha nova fase de expansão, que é o EP Largo. A gente já fez o primeiro lançamento, que se chama Embalo, que retrata um pouco a vida do jovem soteropolitano, né? Que está com sede de viver, quer ir para as festas, quer suar, quer curtir, quer namorar. Então, fala um pouco disso. E também as outras canções vêm muito nesse segmento. Mais pensando no verão. Então, fora de Embalo, para o pessoal conhecer, já que é o lançamento todo, né? O pessoal quer aprender um pouquinho mais aí das músicas de Tiri? Embalo já, disponível em todas as plataformas aí, para quem quiser. Confere lá a composição minha, de meu irmão Lucas de Castro e Axel Folley. Me perdi só hoje, só me aqueça de manhã, com o carinho das nossas lembranças e o beijo das nossas conversas. Me encharquei de você, seu perfume, minha festa. Me perdi aqui, em outra noite dessas. Para onde quero ir, só você me interessa. É nesse embalo que eu vou. Te encontrar o meu amor. Traz muito nessa baianidade, dos refrão fortes, do sotaque, dos trejetos que a gente utiliza aqui em Salvador. Sim, tem a cara da Bahia. Como é que a música chegou em sua vida? E assim, esse estilo musical que você tem. Nossa, foi desde cedo, assim. Meu primeiro contato com o instrumento foi aos 10 anos de idade, quando eu ganhei esse violão aqui. Foi o meu primeiro instrumento e até hoje me acompanha. E na vontade mesmo de aprender o instrumento, via colegas tocando, eu decidi aprender e não parei mais. Autodidata mesmo. E para chegar nessa sonoridade que eu estou hoje, eu passei por diversos estilos. Na adolescência, o rock, aquela fase mais rebelde. Passei na adolescência também o samba, o partido alto também, que é outra coisa maravilhosa. É bom que traz essa atividade, né? Exatamente. Essa mistura toda. Exatamente. Eu tenho uma certa experiência, assim, em alguns estilos. E aí, quando eu vim para a carreira solo, eu quis trazer um pouco mais do que é nosso. Como eu sempre converso com os amigos, que é... Quem está lá nos Estados Unidos não vai fazer com propriedade o que a gente faz aqui. Verdade. E bem feito também, né? Então, me aproximei mais da Bahia e aqui estou. E aqui está, e você também pode estar com o Tire hoje, né? No Rio Vermelho, a partir das 7 da noite. O nome do espaço é Espaço Eco Square. Fica ali a partir das 7 ou a partir das 8? A partir das 7 horas. A partir das 7 é bom chegar cedo. A partir das 7 horas, os portões abrem, garante sua vaga lá dentro, porque tem... O Rio Vermelho, né? Bacana a energia também do Rio Vermelho. Ingressos R$ 30,00, gente, ele já bem disse aqui, você pode ir na rede social do Tire, tem lá o link com as opções, né? Para você já adquirir por ali também. Exatamente. O nosso Alba Notícias de hoje vai ficar por aqui, foi curta pra caramba essa entrevista, mas terão outras oportunidades da gente bater mais papo, falar mais música. Quero lembrar para o pessoal de casa que segunda-feira, por conta do Jogo do Brasil, nosso jornal vai ser mais cedo, tá? 11 da manhã. Agora que na sequência você acompanha o programa Capoeira na TV e em seguida tem a reprise do Alba Entrevista com a apresentação de Patrícia Narhima. Obrigada pela sua companhia, mas lógico, vamos finalizar com mais música boa e com esse convite especial de mais uma dica cultural para a sua sexta-feira, que é curtir Tire no Rio Vermelho. Vamos de música que você quiser. Vamos nessa proposta, festa de largo, enlaguecer, sorrisos e encontros. Vamos fazer uma música aqui da Bahia que eu acho que é icônica, nosso mestre Jerônimo. Nessa cidade todo mundo é do chão, homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia magia, presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade ria. Seja tenente ou filho de pescador ou importante desembargador. Se da presente é tudo uma coisa salgada e todo o marco salgada e toda a cidade ria. A força que mora na água não faz distinção de cor e toda a cidade é do chão. Eu comecei a cantar mais alto Foto?